Ok, eu sou o Gustavo e estou aqui para mais um review do canal GM Tático. Hoje a gente vai fazer uma comparação com a R17 e G17 e a WE. Essa preta aqui é a Army Armament e essa aqui com frame TAM é a WE. Já disse de antemão que eu não sou o senhor da razão, esse é o meu ponto de vista. Então, na minha opinião, a G17 é bem melhor do que a Army Armament. Por que a G17 é melhor que a Army Armament? Por questões de manutenção e acabamento. O acabamento da WE é bem melhor que o acabamento da Army Armament. A manutenção da Armament é bem mais, voltam bem mais pistolas para manutenção e garantia da Army Armament do que da WE. Então, se eu fosse falar de cada 20 armas que a gente vende aí da WE, voltam duas, uma. E de cada 20 armas da Army Armament, devem voltar aqui umas 6 ou 8 armas, tá? Tem uma manutenção bem elevada no custo de garantia da Army Armament. Qual que é o principal pau que dá na Army Armament? Que a gente viu aqui. Umas chegaram com um problema no slide, acho que foi só um caso, tá? O problema no slide estava dando só full. E o vilão aqui é o Magazine. Ele dá muito pau nessa válvula traseira aqui, ó. Essa válvula é ruim, ela dá direto pau. E a pessoa tem que comprar outro Magazine, você vai gastar em torno de R$200 no Magazine da Army Armament. Se encontrar, mas você pode colocar um da WE aqui, tá? O Magazine da WE funciona... Só que o Magazine dela não funciona no WE. Só que o Magazine da WE você encontra bem mais fácil do que o da Army Armament. Então, o Magazine da WE você encontra no mercado facilmente. Da Army Armament é mais difícil de você achar no mercado. Ponto positivo para a WE. Por que ponto positivo para a WE? Quando você acha peças mais fáceis, é lógico que você vai conseguir uma manutenção mais tranquila. Porque fica esquentando a cabeça, tem que importar. Essas peças aí demandam... Se cair num fiscal da Receita Federal, ele vai pedir licença de importação. Então, é complexo importar essas peças, tá? Aqui a gente tem um acabamento mais melhor. Por que eu falo que o acabamento melhora? Não tem escrito nada aqui na Army Armament. Não tem nada escrito dos dois lados. Tá? Aqui na... Na WE a gente tem os escritos, ó. WE, só que eu acho bem bacana. Tá? A gente tem os escritos na Army. Dê mais realidade nela, tá? Um ponto positivo que eu acho que é da Army Armament em cima dela é a milha verde. Eu acho que essa milha verde fica mais legal do que a branca. Mas aí é gosto. Tá bom? Aí é gosto do operador aí. Tá? As duas são ótimas. Essa aqui tem um ótimo custo-benefício. A Army Armament. Porém, a WE eu acho que ela é mais vantajosa. Você vai pagar em torno aí de um conto e meio numa WE em torno de 900 reais numa Army Armament. Porém, aqui eu garanto que você vai ter menos manutenção do que aqui. Tá? Muita gente liga pedindo peça pra essa arma aqui. Pra Army Armament. A WE, a bloca aqui, como eu já disse, tem menos manutenção. E também a WE acompanha esses acessórios aqui. Porque é pra melhorar a pegada. Então você bate, toca pino aqui. Pega o martinho de borracha. Tirei o pininho. Coloca uma, duas opções de grip aqui, ó. Encaixou aqui, coloca o outro pininho. Coloquei aqui. Dá uma pegada diferente, porque tem uma maior, uma pegada melhor aqui, ó. Tá? Vamos voltar o pininho original dela. Pega aqui, ó. Mas também de borracha, tá gente? Não é de ferro não. Não pode marcar aqui. Então ela tem essa vantagem de vir com esses acessórios aqui também. Tem uma maior, vai eu preferir, ó. Até tá escrito aqui, ó. M e large, tá? M de médio e L de large aqui. Malutenção das duas são semelhantes. Tá? Desmontagem das duas também são semelhantes. A gente fez aí um vídeo, um review da Army Army Exclusivo e da WB também, tá? Malutenção é semelhante. As duas tem trilho para lanterna na parte frontal. Dá para o pessoal ver aí, trilho 20, tá? Pode botar lanterna tranquilamente aqui. Só que quando o cara põe a lanterna, tem que ficar esperto com o coldre. Às vezes você põe uma lanterna que não dá certo no coldre. Aí você vai ter que comprar outro coldre e é difícil achar coldre, por exemplo, rígido que caiba a lanterna. Geralmente você consegue achar coldre de pano. Só que com coldre de pano o pessoal não está gostando muito ultimamente, né? O pessoal está comprando mais coldre de rígido. Então você vai tentar aí na parte da lanterna. O pessoal não vai fazer o jogo no outro. Vejo porque é a utilização de lanterna. Ou você pode usar a lanterna nessa posição aqui também, tá? Dá para usar assim também. Aí é gosto do operador. A M-Armit ali de uma nota de 0 a 10 eu colocarei em uma nota 6, mais ou menos a 7. Estourando 7. E uma W eu vou botar ali em uma nota 9. Que eu acho que é uma das melhores pistolas do mundo aí da Airsoft. Tá bom? Bom pessoal, então antes que fizemos um vídeo de orientação para vocês aí, comparando a G-17 com a R-17. Esse é o meu ponto de vista. Não sou o senhor da razão. E qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu mesmo respondo. Entra no nosso site. Dá uma olhadinha nos pistolas que a gente tem lá. Está sempre chegando coisa nova aí para a gente. Tá bom? Fico por aqui pessoal. Até o próximo review. Tchau. Tchau. Tchau.